E aí Pegou o tomo não? Pegou já? Peguei. Cai automaticamente no inventório assim que você mata o sábio Eu acho que esse tipo de item é fazer desse jeito pra pessoa não perder ele Entendi Esqueci de molhar a cabeça com cero É verdade, foi mal É, tem um que pegar aqui mesmo Eu vou achar o outro Aqui É, tem um que pegar aqui É, tem um que pegar aqui É, tem um que pegar aqui Um pouquinho meio sendo pelas costas Opa, lado errado Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Nossa, pessoa ignorante hein Você não conhece Peraí, peraí Vai descer Ah, o Lizard de Cristo aqui ó Que eu falei O Lizard de Cristo que eu falei que estava escondido Vem aqui ó Vamos pegar uma coisa aqui É, não tem mais nada não Só isso Vou olhar já a cabeça de cero de novo aqui É, não tem mais nada não Vamos Com certeza Vamos Vai ficar quebra, velho Vamos lá Opa, que eu meio daqui? Opa, que eu meio daqui? Finalmente Agora sim, finalmente Prosseguiremos Primeiro atalho Deixa eu mexer com a ideia Aqui Não faço nem ideia Tá bem Caralho Esse foi lag Acho que ele meio que cita tudo Essa porra desse elevador aqui Não dá pra abrir Bate Esse outro levantou A merda viu Já fez Aqui perto da primeira fogueira Fogueira pra esquerda aqui Eu ia fugir então Porque ativei esse atalho Só que eu não abri a porta Se eu voltar aqui Eu não tenho esse atalho não Só tem o outro Caralho esse elevador é uma merda Caralho O Bruno ficou Ah que ódio Eu pego da diferença e pego da costa Tá Tá Vamos Vai Eita Cruzão Você era quente em mim Ai tá Eu tô sem cera já Também tô Tem alguma coisa aqui É um Não dá Caralho Nem dá pra avançar ali Certeza? Não bota a cara Não dá Não dá Nem nada Vai começar a trocar um milhão de mãos Ai Ele sabe muito rápido esse lugar mesmo Depois que vem aqui Já eu tenho mais um negócio que cera por assim não tem? Não tem Tem que achar Eu acho que tem Cadê o Bruno? Já matou Não Não Volta já Não Eu esqueci de Favis 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 Tá um monte de gente que a monta só nessa aqui Tipo Eu me assustei O problema é o item E se vocês vão sair eu já passo correndo Não Não E aí Beleza não exerce E aí E aí Muita garganta! Muita garganta nessa área Muita garganta Senhor amei com o caldo Só o Senhor amei com ela De repente a vida desce Nada Ode Vou ter um milagre na próxima Não sei se é como se é na direita Eu pego na direita Eu pego na barba Eu acho Eu ganhei dois itens aqui Eu pego na direita Eu pego na direita Eu pego na direita Na garganta Tem mais coisa ali embaixo? Tem muita coisa também Não se fala de gente na garganta Eu pego na direita 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 aqui ó, cera, 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 cera ai na frente tem dois mobs, um vai derrubar alguma coisa que já era de outro da ArtSouls eu acho ó, tem mais um bichinho ali ó, com item, item aqui, controle cara, até a gente já passou nesse lugar ai não, aqui ó, fragmentos de ossos cara, isso ai é aquele local que eu falei que não era pra isso não sei, mas eu acho que não tinha feito esse cara cabelo chutar, liberou um outro atalho o que tem aqui fora? ah, tá tem alguma coisa? hum, não não tem nada aqui fora? não tem nada eu desci ele pegar o item, já peguei o item daquele corpo desci ele pegar o outro desci ele pegar o outro tem pessoal que vai mancar o suicida não 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 Ah, ainda falta por aqui, tem um pouco tempo para ver se tinha aí no supermol, vou atrasar um pouquinho aí. Oh! O diabo está vivo ainda! O cara não viu? Ele vai dropar alguma coisa. Bom, diabo que o fissol sobe. Oh, as duas katanas! Aqui, olha o atalho. Esse aqui vai dar de frente para a bomb 5. Espera aí, espera aí. Esse aqui é só ativar mesmo. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Ah, não posso ativar. Estou chegando, estou chegando, cheguei. É aqui, né? Ed, saí do rápido, né? Viajei. O que é isso? O que é isso? É! Aí, caralho! O que é isso? Ai, caralho! Ai, não! Ah, não! Fiquei aqui ó, Bruno, esquerda Tem, aqui não A minha torreira bate Tem muitos bichos que estão procurando a gente aqui, né? O que? Os bichos aí, os bichos aí do armador Não vai fazer nada não Volta, 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 volta Volta até onde a gente tava, volta até onde a gente tava Embaixo acho que não tem nenhuma nenhuma Nas partes Peraí, peraí, peraí A gente voltou Tem nada Vem vocês Ah, tá Vai Deixa eu ver se tinha montado na torre Não Cadê o Bruno? Tá ali ó Olha os caras lá em cima, tá vendo? Na torre? Não, quase... Lá em cima, cara, não tá vendo não? Bicho, o Bruno Não, tô vendo Tá descendo, tá descendo, vem Volta, volta, volta Nossa Onde que esses caras tão escondidos, mano? Tem elas ainda Tem elas ainda Tem, ó Tem, ó Não dá muito estratégia Demais Demais Tem pessoas que移am Demais Demais Uma Para 잡아 agora Of"? Ah, agora eu não sei o que chamou de cara. Ah, isso é só porque é ruim de acertar o alvo. Não sei dele não. Cara, o fóreo é que eu tô jogando pra caralho. Deixa eu virar uma atalda aí. Matamos um aqui. Vamos subir, vamos matar mais um aqui. É, fechando, fechando. Ah, tá foda. Eu tô jogando ele muito bem. Atrás. Peguei ele. Olha que boa, mano. Atrás, Bruno. Vai ter que sair aqui. Deixa eu sumonar alguém aqui agora. Acabou que eu tô de volta. Vai ter que sair agora. Tá vendo isso? Tá vendo isso? Não vou deixar o seu lugar. Cara, vamos para caçar. Vamos, vamos. Vamos lá. Tá aqui. Tô trabalhando ele mesmo. Vamos, vamos lá, vamos lá. Cura! 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 Ainda não. Eu dou uma mensura para ver se não tem nenhum vizinho para aqui. E eu não sei achutado a barco. Devemos lá? Ah, sim! Ah, tem um telhado aí. Diferente, entendi. Eu não entendi mesmo. Para ativar a saída, eu pensei que essa era uma delas. Pregnante de Estus. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Não sei que tem um milagre para pegar aqui, mas acho que não peguei ele ainda. Esse aqui tem um telhado. É aquele que eles usaram em vocês, sabe? Para um monte de torreta de luz. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tá Grupo, tá. Tem um buraco aqui, você viu? Vi, eu vou descendo depois Usar uma fonte Como que subiu? Ah Tem uma escada aí Usando junto É só um escada próprio Subindo mais uma escada aqui de novo agora Não sei se já subiu ou não Já vou tomar tudo Quer alguma coisa em cima? Ah, aí sim Anel do caçador O que faz? Oi? O que faz? Aumenta 5 pontos de destreza Caralho Já sei o que eu vou usar Agora eles vão descer aqui Vamos ver no que vai dar Caralho Tá falando do sacrifício Porque tá ligado, né? Queda E uma esquerda não Joguei o sacrifício só debaixo Acho que a gente quer que ele saque agora Joguei o sacrifício só debaixo Achei Aqui tem um milagre Pilar de luz Cadê o bicho que tá imaginando a gente? A gente vai ficar aqui Bem embaixo Tré de você, tá? Embaixo Nem você eu acho Tem um item aqui ainda, viu? Então cai lá Tem um item aqui em cima Só som Deixa eu ir lá agora Joia da vida abençoada Caraca Ai, que rio pulo Tava tentando nem alinhar e não consegui Tinha mais algum item? Tinha mais algum item? Acho que não Bom, ainda bem que você acha que não É melhor do que você falar Tem um A gente descobre que eu falei pra você então Vamos fazer um pouco do meu? Próximo